O Cavaleiro Solitário Versão Brasileira, Herbert Richards O Cavaleiro Solitário Versão Brasileira, Herbert Richards Eu não vim aqui pra brigar Então não devia nem ter vindo Cometeu um grande erro, e você sabe disso Posso dar uma olhada na mercadoria? Tira a mão daí Tem papel de alcatrão e madeira Bom material para uma fogueira, não é? É, é possível Não posso negar Vamos lá, vamos acender a fogueira Não devia brincar com fósforos Minha nossa Nada melhor que madeira de lei Não vim aqui para lutar Então não devia nem ter vindo Você cometeu um grande erro Você cometeu um grande erro, garipeiro Posso olhar os mantimentos? Não toque neles Drona, aninhagem e madeira Parece que vão fazer uma bela fogueira Não devia brincar com fogo Meu Deus do céu Nada como um bom pedaço de nogueira É que a gente teve um pequeno acerto com o Bart A gente estava na cidade Levaram uma surra Em La Rua de Califórnia E de um roceiro É, apareceu um sujeito alto que ajudou a ele E daí? Um cara grande Nós tivemos um desentendimento com o Bart Estávamos na cidade Levaram uma surra Em La Rua, Califórnia De um garimpeiro É que havia um forasteiro Que deu uma ajuda a ele Forasteiro? Um grandalhão Você devia ter visto como ele enfrentou McGill e seus capangas Ele não parece diferente de McGill Nem de Tyson Nem dos capangas de La Rua Pelo menos ele não teve medo Nós precisamos aqui de alguém Que não tenha medo de nada Diz pra ela que é bobagem essa história De enfrentar La Rua Mas quem foi que falou em enfrentar? Você falando desse jeito Desse estranho Ele é o que? Pistoleiro? Eu espero que seja Eu bem que trocaria uma grama de ouro Por alguma proteção Devia ter visto como ele cuidou do McGill E dos homens dele Não parece ser diferente do McGill Do Tyson Ou dos outros capangas de La Rua Ele não tem medo deles E é disso que precisamos aqui De alguém que eles não assustem Agora diga a ela que isso é bobagem Esse negócio de brigar Quem foi que falou em briga? Você falando desse estranho O que ele é? Um pistoleiro? Ah, eu espero que seja mesmo Eu até daria umas onças de ouro Por proteção Ora, numa cidade tão rica como La Rua Esse pastor seria um homem abastado Por isso não ia dar certo Não se pode servir a Deus e ao diabo O diabo sendo dinheiro Desbravei esta região Construí um império Com as minhas próprias mãos E nunca pedi ajuda E nunca pedi ajuda De ninguém Aqueles roceiros reverendo Estão impedindo o curso do progresso Seu deles Ora, essa Numa cidade rica como eu Esse pastor Seria um homem rico Por isso não daria certo Por isso não daria certo Não posso servir a Deus e ao homem Homem significa dinheiro Eu desbravei este país Construí um império Com as minhas próprias mãos E nunca pedi ajuda A ninguém Esses invasores Estão impedindo o progresso Deles ou seu Acho que amo o senhor Não há nada de errado nisso Se houvesse mais amor no mundo Talvez houvesse menos mortes Então não deve haver nada errado Em fazer amor também Eu acho que te amo Não é errado Se houvesse mais amor no mundo Provavelmente Haveria menos mortes Não pode haver nada de errado Em fazer amor também Não pode haver nada de errado Não pode haver nada de errado Não pode haver nada de errado